O sol nascente é tão belo Bom, gente, no último capítulo, o jacaré-a-su apareceu lá no sítio. Quem ficou morrendo de medo com a visita foi o príncipe escamado e o major H. E a cuca não gostou nada da concorrência. Bom, a Emília resolveu tudo chamando o doutor Caramujo e operando a barriga do jacarezão. Adivinha quem saiu de lá de dentro? Enquanto isso, o PPA e sua comitiva chegaram ao sítio. A avó e neta já se encontraram. Conversem à vontade. Se precisar alguma coisa, eu estou lá na cozinha com a Nastácia. Obrigado. Com licença. Minha linda. Olha, você nunca mais faça uma traquinagem dessa. Sair de casa sem avisar? Ou o vovô quase morreu do coração de susto. Mas agora está tudo bem. Está tudo bem. A gente vai voltar para casa e vai ficar tudo bem. Não, o Jujali fica. Mas... Mas você... Mas é por isso que você fugiu? Você não queria ficar comigo? Não. O vovô branco é muito bom. O Jujali não fugiu por causa de vovô. Mas, então... O Jujali gosta muito, mas muito do vovô. Meu amor. Mas ela fugiu mesmo foi de amorzinho. Ela não gosta de Jujali. Ela é ruim. Amorzinho? Não, minha querida. Não. Amorzinho é um doce de criatura. É que você precisa conhecer ela um pouquinho mais para entender como é que ela é. Olha, a gente vai voltar para casa. Eu tenho certeza que você vai ficar a melhor amiga dela. Ela vai te levar na confeitaria, numa loja de brinquedos, na praia para passear. Você vai adorar ficar com ela. Você já vai ficar aqui? Não. Você tira o pica-pão amarelo. Aqui sim tem amigos de verdade. Não. Cedrinho. 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 Procurem ser acalmado do pão. Obrigado. Olha, tome. Tome esse chazinho que Anastácia preparou. É de erva cidreira aqui do sítio. Obrigado. Vai lhe fazer muito bem. Aqui, senhor. Aproveite e come também aqui uns bolinhos. Vê que o senhor vai logo se sentir aprumado. Toma aqui. E esses meus bolinhos, modéstia à parte, são a alegria do pessoal aqui do sítio. Não é, dona Benta? Não, não é, dona Benta? Pois é, dona Benta. Ela não quer mais voltar para casa. Diz que quer ficar morrendo aqui. Puxa vida, eu nunca pensei que fosse tão difícil criar uma neta assim. É, difícil às vezes é mesmo. Mas também pode ser uma aventura maravilhosa. Isso eu lhe garanto. Eu, por exemplo, estou sempre aprendendo coisas novas com os meus netos. Gostaria de saber o que eu posso aprender com esse ato de rebeldia da minha neta. Porque já já, talvez ainda esteja extraindo demais essa mudança repentina para a cidade grande. Que para ela, que foi criada na floresta desde bebezinho, isso lhe seria como morar num outro planeta, de repente. O senhor também. Eu aposto que não ia gostar nada, nada de morar na rua para sempre. É ou não é? A senhora lembra, dona Benta, quando eu estive lá com a Emília, mais os meninos? Nós voltamos rapidinho, viu? Voltamos ligeirinho aqui para o sítio. Que saudade, gente. Que saudade que deu do nosso cantinho. Sem contar aquele dragão lá, botando fogo pelas pernas. Não, não, não. Um minutinho, a senhora está me dizendo que estiveram viajando pelo espaço? É isso? Trastácia. Pegue aqui essa chiquinha, por favor. Ele não está preparado para as coisas que acontecem aqui no sítio. Leva-la para dentro, por favor. Bom, mas voltando à sua neta. Pois é. Então, o que a senhora acha que eu devo fazer? Levá-la de volta para a selva, depois de tanto trabalho para reencontrá-la? De forma letra. O lugar dela é ao lado do avô, claro. Por que o senhor e sua esposa não passam uns dias aqui no sítio com a menina? Aqui? Claro. Seria uma ótima oportunidade de vocês conviverem junto com ela. Aqui que ela se sente tão feliz. E depois, certamente, ela se sentiria mais segura para seguir viagem com vocês no Rio de Janeiro. É uma grande ideia, Dona Pé. É uma grande ideia. Muito obrigado por esse convite, viu? Eu tenho certeza que Amorzinho vai gostar também dessa ideia. Aliás, onde é que está Amorzinho, hein? Hã? Onde é que está? Come mais bolinho, senhor. É, come bolinho, come mais bolinho, senhor. Ah, foi então. Obrigado. Ninguém pode me ver por aqui, por muito menos nos ver juntos. Quem diria, hein, Amorzinho? Que eu e você nos encontraríamos novamente neste outro fim de mundo, ah? Eu não acredito em acaso, não. Eu não acredito em acaso. Olha, se isso aconteceu na Validia, é porque a gente tem uma missão juntos. Eu acredito nisso. Isso é o seu destino. Mike Navalha e Amorzinho, parte dois. A missão. Depois de tudo que eu passei na barriga daquele monstro, nada vai me impedir de cumprir o nosso espaço. Eu vou pegar aquela índiazinha, levá-la de volta para a selva e descobrir onde fica, enfim, o Eldorado. Ai, Eldorado. Eldorado. Ai, aquele lugar de pedras preciosas, meu Deus. E nós vamos chegar lá arrebentando. Vamos acabar com toda aquela índiazada e vamos virar os novos senhores da selva. Ai, para, 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 para. Não fala mais nada, não, só eu vou desmaiar de tanta emoção. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, Mike, só de me imaginar, coberta de ouro, da cabeça aos peitos. Ai, meu Deus, eu fico toda arrepiada. Você não pode ficar dando um bando aqui, não. Se o PPA te ver aqui, ele te bota atrás das grades, hein? Mãe, depois do que você aprontou com ele lá na floresta. Mãe, senhor, pode ficar tranquila, que eu vou dar um jeito de ficar pertinho e ao mesmo tempo ficar na moita, meu bichuzinho. Ai, nossa, Mike, você, você, assim, tão descolada. Você, assim, tão, tão valentão, tão, assim, tão, tão, é, coisado, sabe? Como foi, meu titinho? E como você está bem mais coradinho. É, quando chegou a aquela palha. Até agora, vem. Ah, não, Cé, Cé, alguém te convidou? Fecha a tramela, o trapinho encartido. Minha conversa é com esse intrometido aí. Ai, mas, espera aí, o que foi que eu fiz? Discute aqui, seu bicho abusado. Você vai cair fora por bem ou vou ter que partir pra ignorância? Segura a cuca, gente! Desse feta dos meus caminhos, seu mentido. Cai fora, volta pra sua floresta. Esse lugar aqui é só meu. Vai deixá-la bater em você? Ah, é que eu não costumo bater em mulher, Sato. Mulher? Quem é mulher aqui? Eu sou a cuca. Eu sou uma perversa. Oi! É, pois eu sou muito. Eu sou o terror do Amazonas. Está ouvindo? Eu sou a cuca. Ah, vai, jacaréço. Pega ela de dentada. Engole essa lagartixa com o fico. Ah, agora você vai ver o que é bom pra tosse. Esse lugar é pequeno demais para nós dois. Adeusinho para sempre. Ih, adiá-la. Que tem o título. Vai forrar a caminha dele, Pedrinho. Vai forrar a caminha dele, Pedrinho. Ajuda, ajuda. Aí, pronto. Bora, bota tu lá aqui. Vem, jacaréço. Vem aqui, eu vou tentar. E descansar o esqueleto em você. Vem hoje, sem xará, quem é isso? Vem. Eu tô me sentindo meio fraquinho, sabe? Eu acho que eu tô precisando encher o ojo. Uma carinha caipira, ia cair reta. Cheia pra lá, macarinhão. Daqui a pouco a cheia de dentro, cheia de caipa lá. E eu não encher o monstro, não, né, Pedrinho? É, calma. Mais tarde, a tia Anastácia faz um lanche pra você. É, mas um lanche que não fala, ouviu? E, além do marido, o jacaré de corujo disse pra você não ficar comendo porcaria. É isso mesmo, né? Não pode ficar comendo porcaria, não pode comer besteira. O que é, Emília? Você tá chamando de porcaria, Emília? Não é nada disso, jacaré de corujo. O que ela tá dizendo é que o doutor Caramujo mandou o jacaré a sua descansar bastante. Aham? Dormir. Então, vamos dormir. Deita aqui, jacarézão. Deita aqui. Deita aqui, jacarézão. Aí, deita aí. Vamos, vamos desventar aqui mesmo. Ah, aqui, olha aqui. Aqui é a receita. Pra curador de barriga de jacaré. O melhor remédio é dormir bem com o lagarto debaixo do sol. Dormir? Eu já nem sei mais o que que é isso. Olha, há quanto tempo que eu não consigo pregar o olho que eu nem lembro mais. Desde que eu engoli aquela porcaria, eu tô com uma insúnia. Ai, eu quero dormir, eu não consigo. Insúnia de jacarézão. E agora, tadinho? Vai massagar, vai massagar, vai massagar, vai massagar, vai massagar, vai massagar. Mas esses bolinhos são uma maravilha. Ah, amorzinho, onde é que você estava, hein? Ah, eu tava preocupado. Quem que foi? Eu? Ah, eu fui... Ah, Pipe, ah. Eu fui, eu fui dar um passeio por aí, né? Que, aliás, eu me arrependi perdidamente. Ah, mas por quê? Ah, não gostou aqui do sítio. Não, fofo não é bem isso. Sabe o que que é? Olha aqui. Eu tô toda picada de mosquito, pelo amor de Deus. Oh, sim. Ah, ah. Sabe o que que é a dona Benda? Ela é muito sensível, sabe? Ah. Ah, mas eu tenho certeza que depois de descansar um pouco, a senhora vai gostar e apreciar muito esse lugar aqui. Aliás, Nastácia já preparou o quarto de vocês. Ah, ótimo, ótimo. Muito bom. Ô, Godofredo, para de comer bolinho e vai levar as malas pro quarto, vai. É, só mais um vinho, padre. Nossa, mas esses bolinhos são uma verdadeira delícia. Tem mais? Vá, minhas malas, Godofredo. Ah, sim, senhor, pastor. Sim, senhor, sim. Logo, logo o almoço vai sair. A Nastácia está terminando de preparar. É, o cheirinho tá gostoso mesmo. Ah, pelo cheirinho vocês vão se regalar. Os quadros são por ali, por favor. Cuidado aí, hein, Godofredo. Com licença. Foi lá. Obrigado. Ai, que fome. Tá uma delícia. Ai, que fome. Come o bolinho, come, amor. Come o bolinho. Ai, não quero. Não, não. Não, não, não. Posso largar minha panela mesmo? Quais panelas, Pedrinho? Quer que eu largue a minha panela? Sai daí. Vai, vai, vai. Ô, Jajadi. Ô, Jajadi. Me salta, Pedrinho. Olha aí. Olha aí, olha aí. O que vocês querem me mostrar? Ah, meu senhor Jorge. Que isso? Que bicho mais horrível. Socorro. Não, não, não. A senhora não vai fazer nada com a senhora. O jacaré é surpresa dormir, mas não consegue, coitado. Ô, tia Anastácia. Vai tomar uma musiquinha pra ele atunir, vai. É. Aquelas cantigas que a senhora cantava pra gente dormir. Por favor, tia Anastácia. Canta. Canta. Pro jacaré dormir. É eu. Ô, criança. Vocês têm santa paciência. Eu tenho mais o que fazer. Minhas panelas estão lá esperando, viu? Eu, hein. Além do mais desses bichos, eu quero a distância. Já pensou se ele me morde? Eu, hein. Dá licença. Tia Anastácia, você não pode, não. Ah, por favor, eu preciso dormir. Ah, eu não aguento mais ficar contado. Eu preciso dormir, mas eu não consigo. Não consigo. Ah, Anastácia. Olha aí o bichinho, Anastácia. O bichinho tá desesperado, Anastácia. Você não tem coração, não. Você não tem perda da criatura, não, Anastácia. Só você, Anastácia, que pode fazer ele dormir, cantando pelo dormir, fez o bichinho. Olha aqui. Eu vou cantar uma cantica só, hein. E não vou chegar perto dele. Tá, mas canta. Boi, 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 boi da cara preta, pegues de mostrinho que tem medo de carita. Toma, neném, que a cuca vem pegar. Papai, põe na roça, mamãe no capetal. Dorme, jacaré, no meu coração. Pega a mamadeira e fecha esse olhão. Pega a mamadeira e fecha esse olhão. Minha filha, Deus que lindo, vira essa boca pra lá. Vamos andar um pouquinho aqui, olha. Eu vou entender, sabe o quê? Estou interessado em criar gado holandês. Leite e qualidade. Mas eu não posso fazer sozinho, eu tenho que arranjar um sócio, porque o gado é muito caro, custa uma fortuna. Ah, entendi. Quer dizer que pra laçar um sócio, o senhor primeiro precisa deixar a fazenda bem agentadinha, que é pra impressionar, né, cara? Claro, Barnabé, é pra impressionar. Sim, porque hoje em dia a aparência é tudo. Olhe pra mim, vê como eu me visto bem. Não, dá uma licencinha, eu vou adiantar o serviço quando eu não pulo lá. Ah, tá bem, tá bem. Com licença, o senhor pode me dar uma informação? Eu estou chegando do Texas, Estados Unidos. Texas? Aquele lugar que tem montões de poços de petróleo. Bingo! Mike, Mike the Razor Petrodollar. Eu sou produtor de petróleo. Ah, meu Deus, magnata do petróleo. Aqui, puxa. Isso caiu do céu. Muito prazer, senhor, senhor Reizor. Mas o que é mesmo que o senhor veio fazer aqui? Well, eu estou com um problema, porque os meus poços não param de jorrar petróleo. E é dólar que não acaba mais. Não para de chover dólar no meu horta. Um inferno. É dólar saindo pela janela, dólar saindo pela porta, dólar saindo pelo ladrão. Dólar saindo pelo ladrão. Meu Deus, isso realmente é um grande problema. É, é, então eu pensei em investir na região. Talvez encontrar um sócio para criar gado. O gado? Nossa, não me diga. Só que, infelizmente, eu não consegui encontrar hospedagem para procurar este sócio. E, portanto, eu terei que desistir deste meu empreendimento milionário. Imagina, não vai desistir coisa nenhuma, porque é isto. Eu vou hospedar o senhor na minha fazenda. E quanto ao sócio que o senhor está procurando, pode deixar que eu vou resolver o seu problema. Excelente. Vamos embora para a minha casa. Obrigado. Por aqui. Por aqui. Mas que beleza. Isso não fica assim. Eu vou fazer picadinho desse tal de jacaré-assouro. E ele não sabe com quem foi se meter. Preciso me livrar desse intrometido que resolveu se instalar nos meus domínios de qualquer jeito. Até, coca, até agora tudo que você tentou não deu certo, né? Então não adianta. Não adianta se espenhar, dar petir, querer esganar o bicho. Entendeu? Se nem o seu petir se deu certo contra ele, ao invés dele sumir, quem sumiu foi você, coca. Eu acho que dessa vez você se deu mal. É, você. Essa é uma traca cheia de dente inútil. Eu preciso pensar. Peça. Já sei. Vou pedir ajuda. Você vai pedir ajuda, esposa. Pra que, coca? Pra Yara. Anda, estrupício. Chispa, chispa. Diz pra ela que chegou uma criatura de outra floresta querendo tomar o meu lugar. Nós dessa floresta vamos combater e expulsar esse inimigo. Entendeu? Entendido. Entendi. Entendi todinho. Então, o que está fazendo aqui ainda vai? Vai. Ah, é. Eu entendi o que eu estou fazendo. Ah, é. Ah, não. Ah, esse jacaré-açu vai se arrepender do dia que saiu da casca do ovo. Ué, de onde é que está a vida esse barulho? É da minha barriga. Socorro! Ai, 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 ai. Socorro! 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 E aí, ai, 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 ai. Que barulho é esse? Tá tocando aqui dentro Escuta só, nega, escuta aqui Calma que eu vou escutar Não vou escutar não E você me dá um bote com esse dentão aí Eu não vou fazer nada, me ajuda Então calma que eu vou escutar E ele aí, não mete esse dentão pra cima de mim não E se a boca chega e tem que falar que eu vou escutar aqui Pera aí Quem é? Alô? Gente, é telefoninho mesmo É um telefone pedidico, é Mas como é que ele foi parar isso, olha a cara Mas que coincidência, Mr. Reis Há muito tempo estava esperando ter um sócio como o senhor Cheio de dólar, hã? Cheio de dólar Pra comprar as minhas terras, comprar gado, produzir muito leite O que o senhor acha? Bom, eu preciso primeiramente dar uma ligadinha para o ministro das finanças dos Estados Unidos O senhor sabe, eu e ele somos unha e carne Ministro das finanças dos Estados Unidos Meu Deus do céu Puxa, o senhor é Na verdade, o senhor é o sócio que eu pedi a Deus Droga, o meu celular sumiu O quê? Minha celular sumiu Deve ter picado na barriga daquele monstro Olha, Jacarezão É telefone mesmo É que não é orelhão, não É que é esse telefone pedidinho É Já sei O que é que eu já conheço? Eu vou tocar a música quando abriu seu bucho Esqueci o aneguês É Esse negócio tá me dando soluço, olha Saúde Ai Eu tô achando que a cuca tá muito estressada com os macarés Sabe? Eles deviam sim ela se entender Ah, eles combinam tanto, né? Um mais feinho que o outro Ah, é verdade Mas o que acontece, Sara É que ela quer ver o bicho bem nas costas, entendeu? Aí ela pediu pra você ajudar ela a afastar aquele bicho horroroso pra bem longe daqui Eu vim aqui do dia, não vou me meter em briga de jacaré, não A cuca que cuide da mata dela, eu já tenho muito trabalho pra cuidar aqui do meu riacho Oi, meu abelhinho, sabe alguma coisa? Essa conversa já cansou com a minha beleza Ai, Tiauzinho, Tiauzinho Que bem, minha linda Oi, Yaro Oi, não faz medo não Olha o que que cursa, dá uma foto pra cor horrorosa É hoje É hoje que ela me excitabessa Dá mais corda, Anelizinho, vai Agora você vai fazer assim Pra ela voar mais alto Bebrinha, vai chegar lá no reino de Tupã É lá em cima, depois das minhas Uma vez que a gente tem Ai, que cheiroso Sabe o que eu nem te reconheci? Que eu tô acostumada com aquela sua gatinha galinha Baby, eu tomei um banho de espuma caprichado Que é para tirar aquela inhaca de tripa de jacaré Caprichado Vamos fazer um excelente Eu já consegui me hospedar na casa de um fazendeiro cocó Estou com tudo armado para nós raptarmos a indiazinha hoje à noite Ai, meu Deus, meu Deus O quê? A Yara teve coragem de dizer isso? Mandou eu me virar sozinha? Ah, se ela pensa que vai ficar fora dessa briga, está muito enganada Ela vai me ajudar sim a botar aquele bicho pra correr daqui Oh, coca horrorosa, mas como é que você vai fazer isso? Ela me disse que não tem nada a ver com isso Entendeu? Que esse negócio de jacaré é problema seu E que o negócio dela é defender o riacho Imagine a fera que a Yara vai ficar quando souber que o jacaré é suco É tomar conta do riacho dela O quê? O quê? Não, não, esse safado não pode fazer isso com ela, não Ele ficou doido Claro Ai, não, seu verme Isso é o que nós vamos dizer a ela Entendeu ou está difícil? Ah, agora, agora eu entendi, coca Você quer que a Yara, acaba com um jacaré pra você, não é? Que gênio você é Olha, pessoal, mas eu, mas, 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 sabe o que é tão alto, coca? Eu acho que a Yara não dá conta não, sabe o quê? Esse bicho aí é bom de briga E ele também é da água Pare de agorar meus planos E ele não vai ser pá e para a Yara Afinal, ele é a mãe d'água agora A próxima besteira que você disser Eu o transformo num bode fedorento E mudo Senta Vai ser hoje a noite Vai, vai, vai logo, me conta qual que é o plano Nós vamos fazer o seguinte Quando todo mundo estiver dormindo Nós vamos lá e raptamos a índia assim Ah, entendi Quando estiver dormindo, eu raptamos Eu já sei Você tem que esperar Pegar do chão Vai, vai, vai 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.